Oi gente linda, hoje mais um vídeo aqui no canal, hoje sabadão e sabadão é dia de quê? Já deixa o teu joinha aqui no vídeo, já se inscreve aqui no canal, mas deixa eu te avisar se você veio deixar o joinha por causa do título do vídeo, achando que eu vou dizer Que eu odeio o Felipe Neto e que eu odeio o Whindersson Nunes Se fu... Porque a questão aqui hoje É justamente o contrário Entendeu? Se você que tá aí assistindo Odeia o Felipe Neto e odeia o Whindersson Nunes Foda-se! Bem, eu vou começar falando Do Whindersson Nunes, não é alguém que eu acompanhe Né? Mas assim Eu confesso até que já vi mais Ele em programas De televisão do que no próprio canal dele Né? E assim, nos programas que eu assisti Achei ele engraçadíssimo Eu acho que assim, ele é realmente assim, humorista Né? E ele tá aí na internet pra divertir as pessoas Né? Então se você Não quer se divertir, se você não quer assistir Se você acha bobeira, se você acha ele ridículo Se você acha, sabe? Odeia e não assiste Simples assim E agora vamos falar sobre o Felipe Neto Eu sou super suspeita pra falar porque eu adoro esse menino É... Eu acho que ele é assim, sensato Eu acho que ele é centrado Eu acho que ele é... Não sei, me parece Um cara extremamente Normal Embora ele faça assim Altas loucuras, né? Pintando cabelo Fazendo asneira Fazendo bobeira É... Na hora que ele vai Parar pra gravar Ele grava sempre vídeos assim Com opinião É... Com bom senso Sabe? É uma qualidade que eu admiro muito nas pessoas Muito Eu acho que as pessoas elas podem ser assim Sem noção E terem bom senso Entendeu? Quando eu digo sem noção É assim Pô, o cara tá sem noção Mas é com o cabelo dele Sabe? Se ele pinta de rosa, de verde, de azul De porra De arco-íris Foda-se O cabelo é dele Ele não tá pintando o meu, né? Nem o teu Ele tá pintando o dele Então, assim É uma coisa que ninguém tem nada a ver com isso, né? É... Se ele vai da cambalhota Se ele vai... Sei lá Sabe? Independente do que ele faça Ele tá fazendo com ele Sabe? Ele tem a opinião dele Ele gosta de determinadas coisas E não gosta de outras como todo mundo Né? É... Na hora de se expressar Ele se expressa com palavrões Normal Eu não vejo assim Nada de... É... Nada de... De tão assim Alarmante, né? As pessoas costumam dizer, né? Que, ah, quando a gente vai pra internet A gente tem que ter cuidado Com aquilo que a gente posta Tem, tem que ter cuidado Com aquilo que posta Eu também acho Que a gente tem que ter cuidado É... Mas assim Eu não acho que a gente tem que Representar, né? Porque quem representa Quem é ator Né? Embora muitos sejam atores Né? O Felipe mesmo É ator É... Eu acho que assim Quando você vai atuar Você pode representar um personagem Né? Quando você vai ligar a câmera E falar da tua vida É... Da forma como você pensa Eu acho que você tem que ser assim O mais natural possível O mais você Ou o cara é formador de opinião O cara tem trocentos milhões De pessoas seguindo Né? E ele tem que entender Que ele tem crianças seguindo Calma Ele tem que entender Que ele tem crianças seguindo Ele não vai fazer determinadas coisas Que uma criança não possa ver Mas ouvir um palavrão Eu acho que não é Um mau exemplo Sabe por quê? Porque criança tem que seguir Aquilo que os pais ensinam Né? O exemplo da criança Tem que ser dentro de casa Né? E assim mesmo Olha só Não é porque eu falo palavrão Que o meu filho vai repetir palavrão Não Ele não vai repetir Eu acho que educação É aquilo que os pais tem que dar Né? É... Você não tem que esperar Que a televisão Não transmita determinadas coisas Você não tem que esperar Que a internet Não apresente determinados conteúdos Você tem que educar o seu filho Que é... É... Ele pode ver determinadas coisas Não significa que ele pode repetir Ele pode assistir determinadas pessoas Determinados programas E você pode ensinar pra ele, né? A parte boa A parte ruim Daquilo que ele assistiu A parte certa e a parte errada Daquilo que ele assistiu Né? Como tudo na vida Essa função de ensinar Né? As crianças É... De educar uma criança É dos pais, né? Não é de quem tá na internet Não é de quem tá na televisão Né? É dos pais Bem, várias pessoas Quando eu digo, né? Os canais que assim Eu gosto Né? É... Tem muita gente Principalmente na minha idade, né? Parece que as pessoas Depois dos 40 Elas não podem mais assim Rir de bobeira, sabe? Rir por nada Rir dessas gracinhas assim Ah, bem idiota E eu gosto mesmo De um humor assim Bem pastelão mesmo É... Eu mantenho o meu bom humor Desde... Desde que eu me conheço por gente E eu continuo gostando Eu não vejo porque eu Tenha que mudar agora, né? Porque, ah, eu tenho filhos Adolescentes, né? Porque, ah Eu tenho filhos pequenos É... Enfim Mas cada um é cada um, né? E se você não gosta de Entrar no YouTube Pra assistir alguma coisa engraçada Pra sorrir, né? Pra rir realmente Pra gargalhar Se não é o que você curte Foda-se, né? Não tô... Não tô falando Meu foda-se aqui Não é por mal, não Sabe? Não é... Não é sempre assim Na agressão, não É aquela coisa de que Pô, legal, né? Você não gosta Eu gosto Eu entro pra assistir bobeira Adoro, né? Quando eu posso Eu tô ali na frente Morro de rir A barriga dói, né? O olho lacrimeja, né? Rio de bobeiras Bobeiras mesmo E nos últimos vídeos Do Felipe Neto Ele ainda gravou Com a Ana Vilela Respondendo aos haters, né? Tem gente que gosta de mostrar Que não gosta do outro, né? Essas pessoas existem Existem aos montes E ele tava lendo, né? As pessoas que escreviam Determinadas coisas pra ele, né? E pra ela E uma menina Ele até leu Como se fosse hater E depois que ele Terminou de ler O que a menina tinha escrito Ele falou Caramba, fulana Ainda sacaneei teu nome Você não é hater Você tá me defendendo, né? Porque a menina escreveu Que a mãe dela Pegou ela assistindo O Felipe Neto E disse pra ela Que Caramba, não tinha nada a ver Ela assistir aquele menino Porque, assim, o que ele acrescentava Na vida dela No dia a dia dela E ela respondeu pra mãe Que, assim, realmente Não acrescentava nada Na vida dela Mas que, assim A mãe dela assistia A Sônia Abraão E o que a Sônia Abraão Acrescentava na vida Da mãe dela Então, assim, eu achei bárbaro Porque eu fiquei pensando Justamente nisso Muitas mães De colegas dos meus filhos Me perguntam Às vezes isso Caramba, Simone Mas você tem tempo pra isso? Não, não tenho tempo Mas, assim, às vezes A gente faz tempo Pra aquilo que a gente quer E, às vezes, tudo que eu quero É sentar na frente do computador Pra dar risada Sabe? Às vezes, tudo que eu quero É descansar um pouquinho Vendo alguma coisa engraçada Vendo alguém fazendo Uma palhaçada, realmente Vendo alguém fazendo Uma idiotice Sabe? Isso diverte a gente Isso descontrai a mente Isso faz a gente sorrir E eu gosto De viver sorrindo Então, assim Se acrescenta alguma coisa Na minha vida? Não Mas nem sempre Eu tô querendo Acrescentar alguma coisa Eu já faço tantas coisas Que acrescentam na minha vida Às vezes eu quero Só sentar um pouquinho E dar risada Realmente Às vezes eu quero Só sentar e ouvir asneira Ouvir besteira E gargalhar com aquilo dali Eu acho que isso É extremamente normal E se você acha Que nenhum nem outro Acrescenta na minha vida Porque eu já sou uma mãe Já sou uma senhora De seus quarenta e poucos Além de um foda-se Bem grande Te pergunto eu Aquilo que você gosta De assistir Vamos lá Vou dizer um montão De programa de televisão Domingão do Faustão Gugu ainda tem programa? Não sei Enfim Programa de qualquer coisa Que você goste de assistir Te acrescenta em alguma coisa? Ah, de vez em quando Tem uma música boa? Tem De vez em quando Tem uma reportagem legal? Tem Assim como nesses canais também Às vezes que Não tem nada a ver Tem uma opinião sensata Tem um rapaz sensato Tem gente Que faz a gente sorrir Mas é gente como a gente É gente que Que também tem problema É gente que também sofre É gente que também chora É gente que tudo É gente que vive E vive fazendo graça O que eu acho assim Maravilhoso Que bom que a gente tem pessoas assim Que ajudam a gente A sorrir cada vez mais Então se você veio aqui Esperando um foda-se Porque eu odeio o Felipe Neto Ou o Whindersson Nunes Quem se fudeu foi você hoje Porque hoje o foda-se É pra você Que odeia Esse tipo de gente na internet Gente engraçada Gente divertida Gente que ó Tá de parabéns Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Não esquece de deixar um joinha Pra ajudar a mamãezica aqui Se inscreve aqui no canal Continua assistindo aí Os próximos vídeos Um super beijo E até sábado que vem